Fui aí Paulinho, só segura aí, joga pra cá O cara trocando entre o gás, ó, dá pra nós marcar ele Ah, ele tá pegando aqui da casa dos God, vê aqui Tem um G, ó Ó, tem cara dentro do gás, tocando tiro, viado Oh, preciso de equipamento Caso dos God tem, viu O que é que é isso? Ah, eu tenho um doce. Ah, eu tenho um doce. Eu tenho dois lá. Tem cara conseguir, viu? Eu preciso de equipamento. Os capitão estão indo aqui para a máquina. Cadê tá a piscina, viu? Cuidado aí. Pra ficar sem medo. Ah! Merda. Esgraçado. Só pega na boa, nojento. Boa, 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 boa. Alguém me desculpe aí. Tem um marketing aqui, ó. Vou jogar pra marketing aqui, ó. Aí, ó. Todos os caras caem. Um tiro, um tiro. De capa, de 160 de carapina. Esse do gelo branco. Um tiro, um tiro. Carga ele, tio diabos. Boa, 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 time aí. Boa, boa, time aí, boa, time aí. Taca o portal lá pra baixo, Wallace. Porta lá pra baixo, Wallace. Taca o portal lá pra baixo, Wallace. Pena safe, Wallace. Pega o portal aqui. Pega o portal aqui. Pega o portal aqui. Ah, desgraçado. Menante aqui. Não, vai não, não, vai não. Pega o portal aí. Pega o portal aqui. Ele já tem um cheiro de portal. Tô seguro. Sei lá da onde tem cara. Bota o gelo mini investido, Wallace. O gelo investido aí mesmo, Wallace. De costa, de costa. Boa, boa. Segura o rush aí, Wallace. Thanks. Melhor ativo, melhor ativo. Olha lá, tá colado, tá colado aí. Eu vou cortar. Tá comigo, me finalizou? Não. Olha só, eu vou me tacar. Caralho, tá com os caras ainda, velho. Eu vou te caras, velho. Eu vou subir fora aqui, velho. Vou pegar esse veneno aqui. Paulo, não foi demorar, viado. Boa, 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 boa. Vai levar aí. Boa, 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 boa. Bora, Wallace, bora, Wallace. Vou tacar o portal lá, Wallace. Vem pra cá, vem pra cá, Wallace. Estão aqui, viado, olha. Os caras doentes, viado. Não vai, viado. Que dor, o que, cara? Tem cara costa aqui ainda. Dona de doido. Eu vou pra finalizar. Olha pra cá agora, Paulo. Tenta pegar as kills aí, Wallace. Clica, Wallace, clica, Wallace. Clica, Wallace. Obrigado. Skilled no cooldown. Real skill 3. 7. 7 killzinha. 8. Eu botei dele aí, não, pô. Tá normal. Eu tô vendo ele na piscina faz tempo, ele não dá a cara, só escondido. Eu derrubei dois lá embaixo, os reinos derrubaram o outro. Faltar lá no último. Bora, bora, central, central. Fugiu de madrugues. Eu achei a Rambona, viado. No começo que eu vi, eu achei a Rambona. Tem um squad vindo, tem um squad vindo. Se eles voltarem pra Brasília, nós já lutemos rapidinho pra pegar a tirolesa. Eles ficaram em Brasília, ó. Vou abrir a caixa aqui e sair pra ver, né? Viado, eles vão cair na piscina, viado. Vi a Rambona cair não aberto, viado. Viado, vou dar uns testes doido aqui, filho. Pegar a me dar test, pegar a me dar test. Fui não aberto, viado. Derrubei um. Deixou outro um tiro. Tem um cara aí, com vocês na máquina, viu? Cuidado. Tem dois caras nas casinhas aqui debaixo, troca. Tem não, tem cara no bombeiro também. Foi dois squad. Caldo aqui, bombeiro, caldo aberto. Tá lá na frente, debaixo da ponte. Deu dash. Debaixo da ponte lá, ó. Tá vendo? Tá sem quebra. Bandei. Tá sim, sim, sim. Calma, não pode cair não, não pode cair não, não pode cair não, copo. Vou dar uma recuada aqui, viado. Tem muito cara não aberto, que eu tô sete balas. Obrigado. Vai avançando, vai avançando. O cara tá aí, Wallace. Tô sem gelo, tô sem gelo. Tá no gelo do Wallace, ó. Quebra o gelo vermelho aí, tropa. Tá um tiro, pô. Acerta o tiro aí com poça. Viado. Morreu. Morreu direto. Só puxar o Wallace aqui, viado. Tante dinheiro que eu fiz, só mata nos caras. O cara lá embaixo, o cara aqui embaixo. O cara coxa aqui, atirando. Vim, tiroleta, tiroleta, tirolesa. Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro. Já tá um tiro. Bora com o Galça aqui, ó. É dois, calma, Galça. É dois, é dois. Tá cara, Skyler, bora, bora avançar. Vai ganhar nada aí, Galça. Alguém, aqui. Por que sobrou pra mim? Por que? Cai atrás do gelo, cai atrás do gelo. Bota o gelo em mim, Pauline. Volta aí. Tem um pro lado do Wallace. Toma que não é o channel. Dei dois, cinquenta nele. Tá subindo, Pauline. Tá subindo, Pauline. Foi? Foi. Viado, o cara não me deu capa, não deu nada. Me matou rapidão, dando um peito. Viado, não dá não, doido. E eu? Vocês apareceram primeiro na frente dele, só na cara. Bandeirão, cara. Bora, cê manda. Bandeirão. Cara, o tio, mas é o Samuka, né? Poxa, tirei. Tem que ir lá na mina, dá pra subir um segundo aqui, ó. Quando nós subimos aqui, quando nós abriu aqui, nós subimos. Lá embaixo, mas nas tendinhas ali, né? Aham. Bora lá. Tá exportar lá logo? Não, bora de pé. Deixa o portal lá pra cima. Não, cê não. Tem que ir lá embaixo. Cê tem chupeta, mas cê tem que ir ao drop. Cê tem chupeta, mas cê tem que ir ao drop. Cê tem que ir ao drop. Aquele lugar que o portal vai ir. Falei no cooldown. E aí Mas já tá jogando em mim o outro Tá indo outro lá embaixo Morreu tudo? Não, calma Bota o dinheiro no Wallace Tem um cara em cima do morro Derrubou o do morro, bota o dinheiro no Wallace Vai não, tô levando o coche Já tem cara no outro morro Bora, fica pra fora Boa Cai, cai, dá um clube, vem Não dá, viado, caí no cedo Tinha um outro squad de coche, derrubou o das cortes Derrubou o do morro, tudo caído Ai, fica atacando bandeira Vem fulano, pega esses caras aí É o fulano É o time do fulano também sem querer Viado, como é que nós vamos perder essa trocação, viado Derrubou o cara do morro, vocês perderam 3v2 Eles ficaram rilando, eu fui pra cima do cara Finaliza, boa, Scooby-Doo Bora, time do fulano Bora pra fuder esses caras aí Ô Scooby-Doo, sou teu fã Ó, o outro tá aqui, ó Tô alterando o outro, viu Tá mocadinho, ó o drone Bora, fulano Ó o fulano vindo na direita Vum, 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 vum Tá com o bandeirão aí, fulano, pra esses caras É os criado É os criado, é o idiota Eu vou Eu? Eu vou, deixa na próxima Esses caras Marcaram pra 8 horas e deram gol de 10 10 minutinhos de atras Mata Matar, troca, pra matar Abriu, Gauss? Bora jogar pra ganhar, velho Peraí, tá com a mão de dor Achar uma bisão, deixa a bisão, deixa a bisão Tem outra bisão em cima, tem outra bisão em cima Tem outra esquadrinha pra cá, viado Tira um aqui, um aqui Tira um aqui Vou, mas, não, vem, vem Tem um momento em cima, pegar um Tem outro Tira um aqui, ó Um bico Tem um. 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 Ah, foi tudo, ó, B.S. Então eu tô aqui comigo, Poli. Tá escondidinho. Relaxa. Tá aqui comigo. Subiu na casa. Que descanso, não é trago nessa região nadinha. Tá em cima aqui. Calma. Tá em cima. Tá correndo. Entendeu? É um lixo, rapaz. Deitou. Vou puxar o lado, sagate. O que é que eu tô mandando? 700. Caiu outro squad aí nesse... Pois aí, viado. Meu nome. Nesse navio quebrado aí. Meu saco. Meu saco. Meu saco tá no colete. Eu voou. Quantas kills? 5 killzinha. 5 killzinha. 5 killzinha. Meu jogo não pula essa janela, viado. Esse cara correu lá pra baixo, viado. Tem que tomar cuidado com eles. Pode trazer agora. Tá com o pau mal. Tô de M4 e bizão. Tchau. Olha aqui, aí. Parou isso. Ó. Traz aí. Eu sei. O que que eu sei? Faz aí. Leva aí. Tem cara aqui pra baixo, macho. Poxa, solta aí. Era o time do Itaulula, viado. Não sei se morreu direto. Não acho não, viado. Eu vejo esses caras aí. Não, tem uma máquina ali. Os caras devem ter comprado. Fora tropa, não tá? Vou fazer um pix aqui pra vocês. Tão trocando tiro aqui, ó. Vem, pega esses kills aqui. Do outro lado do navio. Vem, 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 troca. Rapidão. Taca lá no topo do barco lá que você reflete. Caramba, kill. Taca lá no topo do barco lá que você reflete. Vem lá, paulinho. Tá com o portal lá. Vem, paulinho. Muita gente. Eu acho que é outro squad, viado. Jogo do gelo, Wallace. Vou, 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 vou. Tô jogando contigo, ó. Tem outro gelo branco aqui em cima, ó. Tá com o portal mesmo. Tá caído. O ar tá longe, não. No outro, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Viu, os caras não mexeram três, viado. Ele tá mexendo branco aqui, ó. Desses caras, desses negocinhos dele. Eu posso matar os inimigos. Posso tá até lá, né? Para aí. O cara correu muito, viado. Viu, sentou muito, mano. O Pokémon reposso? Viu, sentou muito. Não, mas ele tá até lá, fô. O cara aqui tá demoradão. O que é que você tá, viado? Vou comentar na live dele. Não me deixaram entrar, né? Comentei pra ele, gente. Eu vou pra cá, certeza, mano. Pra cá não, viado. Eu tô aqui com você. Não, eu tô falando que o cara jogou pra cá, cara. O outro. Tá tirando em mim. Dei capo, 55. Vou dar uma recuada. Dois caras, outro esquadro. Calma aí. Bora segurar esses caras até o Wallace chegar à costa. Vem, Wallace. Pega esses caras aqui. Vai por baixo, Wallace. Vai por baixo. Vou marcar aqui, ó. Estou na negativa aí. Tá dentro. Tá na negativa. Negativa. Bora, bode ser. Wallace já tá pouca neles. Você derrubou um? É o Renan lá. É o desastre lá do sapato. Vamos ver o Eduardo lá. Finaliza o Wallace. Tá se rilando na poça, viado. Você trancou, você trancou. Estão no cúlculo. E aí. Tá nessa. Vai pro seu lado aí, Wallace. Foi pro seu lado, Wallace. O homem não veio pra brincadeira. John Locke e os caras morreram. Tá até vando aqui. O GBZ lá. O Scooby-Doo derrou o resto do time do G. Scooby-Doo Ray-Bond do G. Ele ia pegar a costa? O G tava com um safadeço pro nosso lado. O Wallace falou que ele ia pegar a costa. Detelamos, rapaz. Ó, o cara na minha frente. Tá na minha frente. Na minha frente. Vem, vem, vem. Não vou nem atirar, só um. Não vou nem atirar. Não vou nem atirar. Então vai estar pra essas casas aí eles. Joga pra cidade aí. Caramba, eu vi ganchinho, gade. Eu não usei essa porra que vai bugar o meu lado todinho. Caramba, eu estou. Caramba. Caramba, eu vi 45. O muro tá baixo? Como assim o muro tá baixo? João Vitor Miranda É capaz de vir cadê-te o gás, viado Vou não falar muito, não Viado, eu tô de mil cota ainda, viado Vou ficar com ela, porque se eu trocar Picarapena, certeza que eu morri Tô minimizando aqui, ó Ó lá o tanto de gente Quebra esse drone aí Quebra o drone aí pra ficar flanqueado Vou flanquear aqui por cima Aqui ó Já botaram o gelo, estão trocando Tem um que tira um aí Tem um gelo branco aí Tem um, boa, derrubou o Wallace Vai jogo com o Wallace aí Esse aí tava sozinho assim Vem essa trocação aí Wallace Vem essa aí pra mim, vai Boa Tem muito tiro aqui no outro Obrigado Esse é o lugar que o portão vai É, Vasco, esse Vasco tá caindo mais que o original Correu direto, viado Que Vasco, desgraçado Já sei tacar da chupeta no chão pra correr, viu Obrigado pela chupeta, Vasco Eu acho que eu vi cara aqui na direita Lá embaixo, lá perto da máquina Uau Eu tinha visto mesmo Legal, se não é que eu tinha visto mesmo Eu vi um luto O cara aí em cima tirando Vou reflanquear, vou reflanquear, relax É em cima, é em cima Vou subir Não cai não, dois Não cai não, dois Esse lugar que o portão vai Vou passar aqui comigo Não cai não, não sei Esses caras tão tudo em cima das corras, viado O Vasco pegou um O outro gelo pra ele dar um tiro, pão Onde? Fui embaixo, fui embaixo Fui embaixo Vou ter que segurar aí Oxi, aqui é o pai Matou, mano? Morreu direto, daí tô Tinha um aqui, ó Aqui, ó Tá ali, ali, ó Eita, pô Não, não, não é bom Não, não é bom Não, não é bom Tinha um aqui, ó Vê, direto, tá ali, direto, não bate Vai, direto, não bate Não é tu ganho Tem cara atirando aqui pra direita, pô Escogido, eu tinha vindo plantar, vi Nós vamos ficar, uma trocaçãozinho com eles Tem cara que fulg direto aqui atirando, negativo, pô obrigado eu vou ter que descer tirou mesmo aqui eu vou descer aqui rumo quebrar com a mãe mas aí não vai fechar aí viado não tem como descer depois vou descer nessa aqui ó aí tem cara lá já pensou se tem cara em cima da torre lá viado é um cara aqui embaixo solitário o emulador tava jogando papel aí bota de ela na frente visão é nóis contra o time do fulano agora agora a não via outra copa olha lá por aí ó um tiro não tirei pônei tô coisado já tô bugado Wallace, ganchinho aqui, Wallace, ganchinho aqui, Wallace, ganchinho aqui, Wallace. Taca o ganchinho aqui, filha da puta. O gancho! É o fulano, pô. Tá um tiro aí, é o fulano. É o fulano do gelo branco, olha. Descei capua, sim. Boa. Lá de fora, boa. Tá rilando aí, Pauline. Rilando aí, gelo branco aí. Na direita, na direita, na direita. Tivinha de espécie! Não, pivinha o Wallace. O Wallace tá ali da guareta. Por aí não passa, não. Tá rilando na parte de dentro. Parte de dentro. Joga pra ganhar, joga pra ganhar. O Wallace vai cair e a bola de cima. Segura até matar, Pauline. O nosso lado. Iiii! Acabou! Não, faltou um... Não, viado! É, pode fechar o chave de ouro. Viado, tava tomando muito dano pro gajo. Não vi não, Gauss. Morri pro gajo, dude. Onze. Vinte e sete. Tá boa. Pronto. Fechamos lá. Acabou, resta a liderança. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.